Meu Deus, acho que tá subindo no seu banco. Tá fácil pra ninguém, mano. Hahahaha! Hahahaha! Oh my God! Paranjo, Liller Ba장! Ahh! Ahh! Eh, seek it as cara! Woohoo! Eeeh,ўos. Cmao, Diller Baendabur! Cmao, Diller Baendabur! Cmao, Diller Baendabur! Hey, come on Dill! O Brasil que eu quero é o Brasil que a minha irmã pare de coçar o cu enquanto procura comida. Você fica co... O Brasil que eu quero é o Brasil que a minha irmã pare de coçar o cu enquanto procura comida. Você quer levar o Márcio embora, Márcio? Ele é demais, travou. Ajuda ela aqui, meu jovem. Ajuda ela aqui. Travou as costas. Vai, Luizu. Vamos, que ela travou as costas. Chama a Márcio aí, sério. Chama ela. Aê, lava pra cá. Ba-da. Sao costas aí, hein? É, anh bồi thuốc mỡ rồi cho em đỡ costas. Đợi tí anh lau, nó như hình trong máy. Não tem, mas ainda não, né? Hum... 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 Olha só, até agora eu tava tranquilo, eu tava apoiando a greve dos caminhoneiros, agora, se eu chegar com a minha sogra no aeroporto, e ela não embarcar por falta de combustível, eu vou acabar com essa porra dessa greve! Eu vou lá em Brasília, eu vou matar porra do presidente, eu vou matar os deputados senadores, vou matar porra toda, hein? Se ela, ó, tá aqui atrás, ó, eu tô indo pro aeroporto, se ela não embarcar, eu vou acabar com essa porra dessa greve! NU... 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 could send me to... puta que pariu! Now, Rob, go for it! Wait, she got it, she got it! Ah, como é que é que é que é? NU... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL